Você ainda tem dúvida sobre deixar seu dinheiro num banco digital? O Warbank tá chegando pra te trazer confiança no novo, no digital. Sim, existe uma luta, e vou falar, e não é só contra demônio não. Existe uma luta acontecendo no Brasil sobre ideolatria. Idolatria? Ideolatria. Ideolatria? Adoração de ideologias. Acima da palavra. Hoje se briga se você é de esquerda ou de direita. E não se luta mais pela escritura. Hoje se briga se você é calvinista ou arminiano. Tudo é dicotônico. Eu falo assim, tá difícil ser igual a Jesus. Eu tenho que ainda preocupar se é calvino ou se é... Sai fora, eu tô tentando seguir Jesus, já é difícil. O problema é o seguinte, existem calvinistas e existe arminiano. Tá, beleza, tudo bem. Agora a questão é, se não há unidade por causa disso, então nós estamos adorando teologia e não Jesus. Então a gente tá adorando político e ideologia e não Jesus. Porque hoje, não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é igreja de direita e igreja de esquerda. Sério? Não tem igreja que tem um grupo da esquerda e um grupo da direita. Mostra os bastistas! A galera saiu da igreja, tô falando de parada real. Então, existe uma luta contra ideologias, cara. Que o que tá por trás dessa ideologia é o espírito do anticristo. É a divisão pura, né? Olha, eu tava contando, eu vou contar uma história aqui. Senhor, muitos cortes. O senhor nos ajude. Eu tenho uns amigos no BOP, lá no Rio. De vez em quando eu vou lá. Vai subir ninguém. E aconteceu um evento na favela Jacarezinho, né? Que foi aquele... Acho que foi isso, né? Favela Jacarezinho. Que a polícia civil entrou e aí deu aquela confusão. Mataram um policial. Sim, sim. Aí foram atrás dos caras e tal. Aí morreu um monte de bandido. Aí os caras filmaram, foram pra CNN, aquela confusão toda. Quando aconteceu isso, começou uma confusão no Rio de Janeiro e uma luta no Twitter e tal. Qual que era a luta dos crentes? Um lado falava assim, não, a polícia não pode entrar na favela. A polícia não pode resistir o bandido sabendo que ele tá armado. Porque se ela for entrar lá... Se fosse um guarda-chuva. Se ele for entrar lá, ele vai resistir e pessoas vão morrer. Então a polícia não pode mais resistir ao tráfico. Olha que doideira. Uau. Tipo assim, não. Então só porque... Porque assim, só uma pausa. Se você não é do Rio de Janeiro, você precisa se contextualizar. Em outros lugares do Brasil, quando a polícia chega numa favela, o bandido foge. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, eles têm mais fuzil que a polícia. Então é guerra. Então aí começou, não, a polícia não pode, não pode, não pode. Beleza. Um extremo, né? Que a polícia não pode estabelecer justiça. Beleza. Aí você tinha um outro grupo da igreja brigando o seguinte. Não. A polícia tem que entrar e matar todo mundo. Crente. E se o cara se render, tem que matar a si mesmo. Tem que passar o rodo e matar todo mundo. Aí você tem um lado defendendo que a polícia não pode fazer o papel dela. Crente. Igreja. E você tem um outro lado falando que o policial tem que matar todos os bandidos. Sabe o que acontece? São dois lados opostos e o que está por trás dos dois lados é o mesmo espírito. Engano. E às vezes a gente está brigando, querendo derrubar a principal de cidade. E a igreja está perdida e cega atrás de... Adorando ideologia política. E ano que vem, pode anotar aí, profecia. Vai ser o maior círculo da igreja brasileira da história. Vai ser nessa eleição. Vai ser loucura. É, eu já avisei isso aí. É churro e ranger de dentes. E aí fica a dica dos irmãos. Quando Josué está indo para derrubar Jericó, o senhor aparece para ele. Aí ele vira para o senhor e fala assim. Você está aí vindo no... Você está do meu lado ou do lado dos meus inimigos? Aí o senhor fala assim para ele. Não. Maravilhoso. Não. Não o quê? Não. Eu não estou nem do seu lado, nem do lado dos seus inimigos. Eu sou príncipe dos exércitos do céu. Então eu quero avisar os irmãos que Deus não é de direita nem de esquerda. E Deus também não está nem do lado do Lula nem do Bolsonaro. Deus está do lado dele. E se a tua esperança está numa ideologia, você está no engano. Quem vai transformar essa nação é o joelho de uma igreja militante, invocando o seu nome, se arrependendo dos seus pecados, invocando a operação de Deus. É Deus que vai transformar essa nação. Militante pelo evangelho, né? Militante pelo evangelho. Sim. Mas existe... Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu fico até em silêncio o outro. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Existe uma maneira dessa igreja se portar numa urna? Sim. Tem o... Nesse caso que a gente está vivendo, que é totalmente... Tem. Sempre tem duas opções. O ruim e o menos pior. No caso da política, vamos falar assim. Até Jesus voltar, meu irmão. Faz sua escolha aí. Entendi. Então você vai votar em quem... É menos pior. E qual o critério, Fábio? O critério é o seguinte. O espírito do anticristo tem três inimigos. O que é destruir? Isso está na Bíblia. É profecia, tá? Família. Igreja. Israel. Eu não voto em ninguém que é anti-família, segundo o padrão judaico-cristão. Eu não voto em ninguém que é anti-progressão do evangelho. E eu não voto em ninguém que é anti-Israel. Essa é a minha posição. Ao ponto que você também não coloca a sua esperança... Jamais. ... no cara que você está votando. Jamais. Porque ele não é Jesus. Você fica claro. É, e Jesus pregou uma peça no Brasil. Não sei se vocês repararam, né? Que o nome do meio do presidente é Messias. Fica a dica aí. Então, nós precisamos lutar pelo evangelho. Não defender pessoas ideologizadas. Isso é batalha espiritual. E outra. Aí entra no outro ponto. O falso evangelho. 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 Obrigado.